e boa noite hoje o nosso agradecimento é os anjos do serviço e os anjos da terra anjos do serviço e anjos da terra quero ajudar os meus irmãos desço da montanha da paz para o vale do sofrimento vou curar feridas vou auxiliar a humanidade divinos anjos do serviço indique meu caminho para agir na hora certa para levar a paz e o consolo a meus semelhantes para dar fé e iluminar os caminhos do mundo que aqui nessa terra os anjos da terra possam peço para que a nossa terra seja purificada através do amor que nosso planeta seja protegido e que todas as belezas criadas por Deus se mantenham intactas para que as próximas gerações possam também contemplar a beleza deste planeta e dar graças ao senhor aos anjos do serviço que usem-me para proteger a humanidade a natureza os animais a vida que caminhemos de mãos dadas com os anjos do serviço em prol de um amanhã ainda melhor que os anjos dessa terra se unam e que possamos ver um futuro para os nossos descendentes e que a ancestralidade onde quer como quiser nos elimine nos use sempre para o bom caminho com coração grata vou me despedindo aqui que Deus te te abençoe amém